Rádio Independente, Direto ao Ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico-psiquiatra Rafael Moreno, com um tema extremamente importante, Rita. Exatamente, vamos falar sobre borderline, quais são os sintomas desse transtorno, que inclusive vai ser abordado também numa novela agora, em rede nacional, mas é um tema que a gente, não é a primeira vez que a gente traz esse tema, mas é um tema de extrema importância, né, doutor Rafael? Quem são as pessoas que podem ser acometidas por esse transtorno? Como ele acontece e como identificar, né? São muitas perguntas para um tema só, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade de instabilidade emocional, o transtorno de personalidade limítrofe, é um transtorno que acontece em torno de 2% da população, é mais frequente em mulheres, e eles têm característica basicamente por uma alta desregulação emocional. As pessoas acometidas por esse transtorno, elas têm oscilações no humor muito grandes, principalmente de raiva inapropriada, são pessoas que reagem muito mal a situações de abandono, sejam elas reais, a pessoa rompeu um namoro, ou imaginárias, a pessoa acha que está sendo traída e ela tem uma reação de mil ligações no WhatsApp, mil posts, né? Enfim, ela oscila entre raiva, ódio e amor extremo. Então, tem esse padrão 8 ou 80 nos relacionamentos. E, obviamente, acaba tendo muito problema de relacionamento, relacionamento amoroso, relacionamento com a família, relacionamento no trabalho, são pessoas que têm muita dificuldade de manter uma relação estável com quem convive com ela. É muito parecido lá com o transtorno bipolar, que a gente fala que a pessoa também é de 8 ou 80, né? Mas o borderline, em geral, essas crises, elas são de menor duração. A pessoa tem crises que duram segundos, minutos, tá? No bipolar já é diferente, a pessoa passa dias alterada. Essa é a grande diferença entre uma e outra, talvez? Uma das grandes diferenças. Apesar de que um terço das pessoas que têm o transtorno borderline também têm bipolaridade, tá? Enfim, ruim, né? O diagnóstico fica mais complexo ainda de tratar. E essas pessoas com borderline também têm muito questão de comportamentos suicidas, ameaças suicidas frequentes. São pessoas que, muitas vezes, se cortam, né? Tem a questão da autolesão muito frequente, de se cortar nos pulsos, que seja, se machucar. O senhor falou que é mais frequente em mulheres. Tem uma determinada faixa etária? Em geral, esse padrão começa na adolescência, tá? Fica claro, assim, principalmente no final da adolescência. E no início da vida adulta, aí a coisa fica bem estabilizada, tá? E aí a pessoa tende a ter um padrão de disfunção por um grande período, principalmente no início da vida adulta. E o transtorno borderline tem pesquisas mostrando que, com o tempo, mesmo a pessoa sem tratamento, vai melhorando um pouquinho, tá? Então, as pesquisas mostram lá que uma pessoa que tem transtorno borderline, quando chega lá nos seus 50, 60 anos, tá? Dá uma melhoradinha nos sintomas. Já não tenta tanto mais se cortar, se matar. As questões de regulação emocional melhoram. Mas, mesmo assim, tendem a permanecer com esse padrão de dificuldade, de relacionamentos, principalmente. Se, por um lado, deve ser difícil conviver com a pessoa, a pessoa também sofre, né? Sofre muito. Deve sentir, e aí tem essa reação, né? De repente, de raiva ou enfim, né? E aí daqui a pouco se dá conta, não sei se isso acontece, e aí percebe que fez, mas aí já tá feito e enfim. Mas eu fico pensando, como é que a pessoa... Claro, e daí entra o profissional, né? Pra conseguir fazer esse diagnóstico. Se é borderline, se é bipolaridade, se é as duas coisas numa só, aí o profissional é essencial, né? É um grande desafio. Na psiquiatria é um grande desafio. É uma pergunta que eu ia fazer. Como faz? Chegou pro senhor lá. Como faz pra identificar se é A ou B? Exatamente. É muito difícil. A gente tem que saber muito da história do paciente. E muitas vezes, ao longo dos atendimentos, a gente acompanha o paciente, por exemplo, há um ano, seis meses. Apesar de que borderline abandona muito o tratamento. Bipolar também abandona muito o tratamento. A gente vai conhecendo o paciente. Então, quando as crises, principalmente elas são ocasionadas por relacionamentos, a gente pensa mais em borderline. Porque no bipolar, às vezes, tá tudo ok na vida. A pessoa dormiu um pouquinho mal um dia e já fica acelerada no dia seguinte. Porque o bipolar, ele tem aceleração do pensamento, do comportamento, coisa que o borderline, quando tem, é uma coisa muito rápida, né? E sim, né, Rita, as pessoas que têm borderline, elas têm um vazio crônico, um vazio interno muito grande, tá? Muitas vezes, essa autolesão, ela vem pra tentar eliminar essa dor, né? Que essa pessoa tem emocional crônica. São pessoas que têm uma dificuldade, muitas vezes, de se definir o que é da vida, né? A questão da identidade, quem que eu sou. Então, muitas têm essa crise existencial constante. Então, são pessoas, às vezes, que estão lá na vida adulta, já com seus 40 anos, e ainda não sabem o que querem da vida profissional, da vida amorosa. Então, sofrem muito, às vezes, durante crises. Às vezes, também, tem até a noção de perda de identidade, de amnésia. Então, é um transtorno muito difícil, assim, de lidar. E o tratamento, né, que é importante falar também, ele não existe hoje um medicamento para o transtorno de personalidade do borderline. Se você olhar na bula de todos os medicamentos, não existe nada em bula ainda aprovado para transtorno de personalidade do borderline. A gente usa medicamentos que a gente utiliza, em geral, para tratar depressão e transtorno bipolar. Mas a eficácia não é muito boa. Então, isso é uma coisa que é importante. Às vezes, a família vem no psiquiatra. É borderline, vou resolver com remédio. Não é bem assim. Eu sempre falo, é metade do problema a gente resolve com medicamento, e a outra metade é com terapia. A grande questão é mudar pensamento e comportamento em terapia. Não é fácil mudar a forma de pensar, a forma de agir. Até porque eles têm uma desregulação emocional que é muito grande. Então, lidar com as próprias emoções, que são muito intensas e negativas, é um desafio. Então, o tratamento do transtorno do borderline segue sendo um desafio para psiquiatras, para parentes, para a pessoa. E a gente tem que apostar que no futuro vai ter coisa melhor. Pelo que a gente conversa, a gente percebe que são vários tipos desta doença. E é mais uma complexidade para o senhor lá conseguir avaliar onde se encaixa. Exatamente. Os estudos mostram que são três principais tipos de borderline, cada um com uma concentração mais de sintomas. Então, uns são mais da crise existencial, outros são mais da raiva, outros têm um padrão mais impulsivo de consumo de drogas, muitas vezes. São mais agressivos. São mais agressivos. Então, é complicado. E como a gente viu ali, borderline nunca vem sozinho. Vem com bipolar junto, vem com uso de droga junto, vem com problemas de compulsão alimentar. Não é tão fácil assim. A gente estava comentando em questão de relacionamentos, principalmente, mas isso no trabalho também deve ter um reflexo significativo, né, doutor? Com certeza. Tanto no trabalho quanto a questão do desemprego. O desemprego, ele é muito comum também em indivíduos com transtorno de personalidade borderline. Então, até porque a formação acadêmica muitas vezes é prejudicada, não conseguem concluir um curso profissionalizante. Enfim, ensino médio vai, mas quando a gente tem que se profissionalizar, aí é um grande desafio. Então, tem várias trocas de faculdade, é muito comum, começa o curso, tranca. A gente vê bastante isso. Eu vejo pelas características que o senhor fala, certamente não pode ingerir bebida alcoólica quem tem esse problema. O ideal. Tem muitos casos de pessoas que têm esse problema e continuam bebendo? Sim, extremamente comum. Os comportamentos excessivos, abusivos, eles são muito comuns dentro do transtorno borderline. Então, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de drogas, consumo excessivo de comida, consumo, prática excessiva de sexo desprotegido, de comportamento sexual de risco, compras excessivas. Então, qualquer tipo de comportamento impulsivo, compulsivo, ele tende a ser mais comum no borderline e aí fica mais complexo ainda tratar. A gente atende bastante, principalmente, internação psiquiátrica, indivíduos que têm problemas com álcool e drogas e também têm transtorno do personagem borderline. É muito complexo porque, mesmo sem uso de álcool e drogas, existe toda a complexidade de lidar com um indivíduo com transtorno borderline, que muitas vezes, na própria internação, acaba tendo conflitos com outros pacientes, conflitos com a equipe. E muitas vezes tem essa conduta mais de manipulação entre os outros. A gente vê muito no Big Brother, aquela conduta de botar um contra o outro. Então, isso é uma conduta de manipulação que o borderline acaba fazendo muito isso. Então, realmente é um desafio quando a gente tem mistura de álcool e drogas junto com o borderline. Tá certo. Muito obrigada, doutor Rafael Moreno. participa conosco todas as segundas-feiras no Direto ao Ponto, aqui no Troca de Ideias. Tá certo, então. Uma boa semana. Obrigado, abraço a todos, então. Grande abraço. 10 horas 35 minutos, 20 graus e 9 décimos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí